Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos conferir os lançamentos da semana Estou usando aqui um console na 901 No SXOS 292 Mas também foi testado na versão 901 Usando um Atmosphere modificado O primeiro jogo que nós vamos jogar é o Haskell Tail Um joguinho bem interessante Quem fez o desbloqueio comigo Ou então comprou um cartão Ou um console É só me pedir o link que está disponível Então ele tem por enquanto O B que seria a corrida Acredito que ele tenha uma cabeçada aqui nos inimigos Ele tem o A que pula E depois ele vai habilitar o soco Então eu vou pegar aqui um pouquinho Desses negócinhos aqui Essas balinhas Esses trequinhos aqui ficam girando sozinhos Por enquanto não tem nenhum problema Aqui são umas câmeras elásticas Que fazem ele ir mais alto O X ele interage Conversando aqui com alguns personagens E agora eu ganhei aqui um soco Agora que eu habilitei o soco Eu já consigo aqui dar umas borduadas Deixa eu ver se ele fica aqui embaixo É bem legalzinho o jogo Cuidado que esse negócio aqui atira Vamos lá então Ixi, era para correr, mas tudo bem Tô no bando aqui Deixa eu ver se eu for correndo aqui Se eu dou um pulo maior Não, acho que o pulo é tudo a mesma coisa Não adianta querer dar cabeçada aqui nos bichos Acho que não vai Depois tem uns que vão ter Oh, errei o botão aqui Ixi, esse aqui eu não vou nem tentar bater Porque ele tem esse capacete ali Eu não sei o que vocês estão achando Mas eu gostei bastante Achei um joguinho interessante Deixa eu pegar esses docinhos aqui Ixi, tentei me abaixar, mas não deu Beleza, acho que deu para ter uma ideia Parece ser um joguinho divertido É um joguinho aqui que não tem um gráfico muito bom Mas eu achei bem interessante Acho que principalmente quem tem criança pequena vai gostar bastante Que é o The Taurus Então eu tenho como conversar aqui com as pessoas O gráfico não é grande coisa Mas o joguinho é bem divertido E ele é estilo puzzles Você vai ter várias coisas ali para resolver Acho que vai dar para dar algumas horinhas de diversão Então tem aqui alguma coisa nessa ilha Tem um dinheirinho aqui para eu pegar Tem algumas coisas aqui para vender Deixa eu começar a vir em cima dessa casa aqui Que eu acho que aqui eu consigo pegar uma Deixa eu ver se ele pula lá Não Eu não consegui descobrir como é que ele Se ele escala na árvore, o que ele faz Vamos comprar alguma coisa aqui dentro da loja Então esse aqui é só o comecinho do jogo Pode ter certeza que depois fica Ah, é cinco para comprar esse daqui Ah, esse aqui é um Então vamos comprar Olha lá a coisa aqui Ah, ele escala Acho que eu estou fazendo alguma coisa errada Vamos pegar mais dinheiro então para comprar a câmera Então eu peguei aquela moedinha Essa outra que vocês estão vendo ali Eu não sei como é que pega Vamos pegar aqui na pedra Então eu pulo Aperto o B e seguro Aperto o B e seguro Daí ele escala Beleza, peguei mais uma E eu preciso de cinco moedas Para conseguir comprar aquela câmera Aqui por enquanto ele não faz nada ainda Então eu peguei mais uma Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui Opa achei aqui um caminho O comecinho do jogo já é meio um puzzle né Vamos tentar fazer a mesma combinação daquelas pedras Eu vou deixar essas duas abaixadas Essas duas aqui e a de cima Opa acho que foi Só não consegui pegar aquela moedinha em cima da árvore Ah mas acho que é agora que eu pego Provavelmente eu vou conseguir comprar agora a máquina fotográfica Vamos vamos Caramba estou levando um baile aqui no negócio Vai uma hora dá certo Vamos lá vamos lá que vai Vamos lá que vai agora vamos lá que vai Caramba está difícil Vai mais rápido mais rápido mais rápido mais rápido que vai É que não pode errar né Será que é só parar aqui Vamos lá então Vamos parar em cima Agora vai agora vai agora vai Daí eu já bato no treco ali Aí É no negócio na verdade não era difícil né Eu que estava no bando Cara que massa Cara que massa O x joga O x joga O x joga Então vamos jogar aqui em cima né Vamos ver se Ah meu deus do céu Cara é muito divertido o jogo Muito divertido mesmo Deixa eu mirar aqui Deixa eu mirar aqui O porquê Vamos ver se eu jogo aqui em cima Oh caramba está difícil É que eu tenho que apertar o É que eu fico apertando errado né Opa Agora foi Agora vamos pegar aqui Acho que deu Cara adorei o jogo Pode ter uma imagem Bem mais ou menos né Mas achei muito divertido Muito divertido mesmo Beleza acho que já deu para ter uma ideia do jogo né Então recomendo tá Pode parecer bobinho Mas gostei bastante E o terceiro jogo Vai ser aqui o Pine né Uma imitação barata do Zelda Mas de repente pode ser que seja divertido Então a imagem ficou mediana O jogo parece ser legal Mas o problema é os frames né Dá umas travadas Um engasgo E a taxa de frames não é muito boa Então de repente se você não se importar com isso Está aí um joguinho divertido né Mas na televisão ele não ficou grande coisa No modo portátil esse engasgo é um pouquinho mais discreto tá Daí de repente você pode conseguir suportar Mas é um jogo bonito É um jogo divertido Só realmente eles pecaram né Que é um jogo pequeno Essa... Tá vendo esses engasgos assim Acabam sendo um pouquinho complicados né Vai pôr bem né Vai pôr bem né Vai pôr bem né Vai pôr bem né E ele pega depois flecha Atira Ô caramba Só um pouquinho que eu tô... Deixa eu ver qual que pula Nossa, cada jogo que eu jogo é um botão que faz pular Tá vendo que ficou um jogo muito indie né Deixa eu ver se dá pra pular com ela aqui Ah, tem que pular aqui agora Tá vendo ele não tem uma fluidez muito boa né Quando eu vi o trailer desse jogo eu amei né Falei, nossa vai ser muito legal né Pra gente que gosta desse estilo Mas daí jogando assim eu achei que ficou muito travado Beleza ó, então aqui o Pine tá Infelizmente na TV sem chance No portátil vai depender muito de você Vamos pegar aqui um outro jogo O Strike Force né War on Terror Ficou um jogo né De FPS A imagem também Os frames não são tão bons Mas esse aqui já dá pra jogar Esse aqui eu já gostei Eu achei legal a pegada dele Se você mirar aqui nos ER Você não consegue virar muito rápido né Então... Se você andar sem a mira Dando mais um toque É... Acaba ficando melhor Deixa eu ver se eu consigo Nossa É que de longe aqui realmente é difícil Ah, eu já queria acertar o Cactus Vamos ver aqui Mais de perto acho que vai ficar mais fácil Não, tá muito longe Olha o Lazarento me atirando Nossa, eu joguei no modo portátil Achei mais fácil Nossa... Sem mirar foi melhor né Tem... Eu sei que tem umas pessoas ali naquelas guaritas também Deixou Vamos fazer a mira que é mais fácil Beleza Vamos ver aquele da outra guarita também O legal é que a mira mexe bastante sabe Tornando o jogo assim bem... Não é tão fácil né Eu particularmente prefiro jogar com o controle do Play 4 sabe Daí eu uso aquele 8-bit duo lá e acho que fica bem mais interessante Só que daí pra fazer as gameplays aqui usando aquele controle acaba ficando difícil Eu acho que tem algum inimigo pra cá Não sei se eu levei uns tiros ali pelas costas né Ah, já achei um aqui Ah, já achei um aqui Vamos... Nossa, mãe do céu né Acho que daqui a pouco eu to atacando a arma no inimigo né Acho que eu vou acertar mais fácil aí É... Eu particularmente Usando esse modo na TV eu acho o controle do Nintendo Switch horrível Para FPS né Na tela ainda é ruim mas fica um pouquinho mais fácil Mas quando eu ponho o controle do PS4 eu acho melhor Então, ah, deu pra ter uma ideia da imagem Não é grande coisa Mas dá uma jogabilidade boa tá Ficou um joguinho divertido, dá pra dar uma brincada E vamos agora para o próximo Vamos pegar aqui esse do... Story of a Gladiator A imagem não é muito bonita mas ele é gostoso de jogar Quando eu vi o trailer eu achei fantástico Quando eu fui jogar eu achei o gráfico muito capado Mas jogando eu achei divertido assim Ele tem uma mecânica muito boa Então acabou me atraindo Daí aqui eu posso pegar um grego Um cartageno né Ou um egípcio né Vamos pegar aqui um egípcio Isso tá mais interessante Então eu tenho aqui né O golpe de espada Que é o A E o B pra fazer a defesa tá Então vamos lá O cara já vem de gosso pra mim ó Já detonei fi Agora a segunda onda Deixa eu parar aqui que ele tá na posição de defesa Ah, esse campeão Olha lá, já matei dois Esse cara não treina onde é que ia ganhar Beleza Primeira vez que eu joguei eu levei um corinho assim Não cheguei a morrer mas foi um pouquinho mais difícil Agora eu já consegui ficar intacto Então aqui eu tenho como ver algumas coisas Talvez comprar alguns itens né Acho que já vai ser um pouquinho mais difícil Então Então, primeira onda Vixe, agora já Ah, ele fica de costa Oh, azarito É, agora já não dá pra brincar que nem a brinqueda outra vez Beleza Beleza, acertei a perna dele Agora já não consegui o perfect né Beleza, acho que devo ter uma ideia Mas é legalzinho Você vai aprender novos golpes Vai vir mais inimigos Eu gostei Achei que dá pra perder algumas horinhas Vamos agora pegar esse Black Sadie Under the Skin Esse é aquele jogo que sabe que você vai Que você vai jogando e apertando os botões E as falas pra ir definindo o que vai acontecendo Parece ser legal também Então ele tem umas travadas, mas acho que nada que comprometa tanto a história Então vocês vão ver que eu vou escolher aqui o que agir Onde chutar O que falar Eu achei interessante essa parte Então, deixa eu escolher Provavelmente se eu não escolher a tempo ele vai pegar a primeira opção, né A esquerda Qualquer? Eu e a senhora Há dois dias atrás Ah, você está curioso, né Há muitas coisas que você poderia aprender Eu vou te matar Beleza Beleza Emporrei aqui pro lado Agora ele vai tentar me forcar Tem que ficar apertando o A Pra eu conseguir escapar Beleza Vê onde que eu... Vamos dar um... Vamos dar um chute aqui Não, na verdade uma cabeçada, né É, acho que não foi uma ideia tão boa, né Estão dando saco então Essa é muito suficiente E agora nada como uma boa e bela máquina de escrever O jogo é divertido Eu não sou muito desse estilo de jogo Mas eu gostei Então mais ou menos seria isso, tá Ele tem vários botões apertando ali, né Bem, acho que o primeiro jogo que eu joguei na vida desse estilo Era um do Dragon's Lair, né Acho que no... Acho que no Super Nintendo ainda, né Mas era divertido E pra finalizar, o último jogo Biolab Wars Tem um gráfico bem medonho Mas o jogo eu gostei Eu achei ele bem divertido Então aqui eu vou escolher o... Quem eu quero, seu fim, a beca ou Ted Vamos pegar a beca aqui E o estágio, né E o estágio, né Só tem o primeiro por enquanto O gráfico é bizonho, tá Mas é divertido o jogo Esse tiro é infinito E depois eu consigo ganhar os tiros melhores, né Só que daí eles são contados Ó, esse aqui é um tiro triplo Ó, só que daí eu tenho os cinquenta dele, né Beleza Essa arma aqui fica bem mais fácil, né Beleza, vinte e um tiros Só que eu tenho energia Mas eu não levei nenhuma abordada até agora Ah, agora já aumentou pra setenta e um Pô, percanino Se eu mirasse na caixa Acho que eu não estava acertando tanto Beleza, agora está indo um que melhor Acho que eu podia me abaixar ali, né Mas agora foi Pelo menos o botão de... Pelo menos o botão de... Pelo menos o botão de pulo é... É certinho, né Eu não estou apertando errado A granada eu tenho que descobrir como é que joga, né Opa Nossa Não, eu já sou meia boca, né Porque eu não estou atento tempo de jogar Mas quando eu vou gravar vídeo Parece que eu jogo pior ainda Nossa, consegui morrer ainda Eu sempre dou uma jogada antes pra ver como é que é o jogo Se vale a pena Daí eu vou bem melhor, né Fazer o quê? Vai, vamos caprichar agora um pouco Beleza Agora eu joguei um pouquinho de verdade Ah, com essa arma aqui vai ser mais fácil Vocês viram que legal Vocês viram que legal Porque o tiro ele te empurra pra trás, né Ah, agora eu estou jogando bem Cara, o gráfico é bem tosco Mas, nossa, um joguinho muito legal Eu geralmente Eu geralmente esse tipo de gráfico eu não dou muita bola Mas sabe aquele joguinho Oh, filha da mãe Consegui morrer de novo, né Beleza Eu acho que agora é minha Será que é minha última vida? Nossa, voltou tudo de novo Tá, vamos lá Tá, vamos lá Não desse tiro que ele é bem forte E ainda ele é duplo, né Acho que eu não vou nem pegar outro se aparecer Acho que eu não vou pegar aquele outro Porque esse aqui é bem fortinho Vamos lá Vamos lá Nossa, também não tô marcando Dá pra dar um monte de tiro Tá dando um só, né 27 Não, vou pular isso aqui Nossa, mãe Tô uma desgraça Se eu mirasse pra errar E aí Meu Deus Vamos lá Aqui é de jogos de paciência, né Quanto mais rápido você quer ir Pior você joga Vamos lá E consegui chegar no chefão final Olha só É, vamos pegar essa minha arma aqui É, como ele fica parado, tá mais difícil os inimigos do que o chefão mesmo. Vamos ver se ele não... É, que agora ficou pior, né? Ah, até que foi fácil. Joguinho tosco, mas olha, divertido, né? Vamos ver se vai vir o chefão de volta ou se matei de verdade. Ah, tem que destruir a entrada aqui. Ah, uma motinha. Beleza, acho que deu pra ter uma ideia, né? Um gráfico tosco, joguinho aí de Nintendinho, só que bem divertido. Saiu mais alguns jogos, tá, semana, só que daí eram muito ruins ou indie demais, né? Mais do que esses aqui. Então, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Só relembrando aí, quem fez qualquer serviço comigo, é só me pedir o link, tá? Que tá disponível. Um abração a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau!